A BR-262, uma das principais rodovias federais do Brasil, é a nona maior rodovia do Brasil. No entanto, no trecho que ela corta Mato Grosso do Sul, ela é considerada uma rodovia da morte pelos inúmeros acidentes fatais que ocorreram nesta rodovia. Confira a reportagem. Mais um acidente com mortes aqui na BR-262, aqui no nosso estado. Cinco pessoas que perderam a vida nessa BR-262, mais um acidente na BR-262. Acidente gravíssimo entre um carro e uma carreta, nas imagens que a gente está vendo na BR-262. Os inúmeros acidentes ocorridos na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, lhe rendeu um triste apelido, Rodovia da Morte. E tudo isso se explica nesses casos. 6 de julho de 2023. Reinan Vieira Verdugo, de 48 anos, conhecido como Paraná, morreu carbonizado em um acidente registrado no quilômetro 174 da BR-262. Luiz Antônio Calil, de 76 anos, foi a segunda vítima fatal do mesmo acidente no quilômetro 174 da BR-262. O acidente aconteceu nas proximidades do posto Mutum, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, e envolveu três caminhões e dois carros. 18 de setembro de 2023. Uma mulher morreu em grave acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta tritrem na BR-262, próximo ao distrito de Arapuá. 4 de dezembro de 2023. Josemar da Silva Lopes, de 37 anos, morreu quando o veículo que ele conduzia bateu de frente a uma caminhonete, na BR-262, no município de Água Clara. 8 de dezembro de 2023. As imagens de um circuito de câmeras flagram o momento exato em que uma carreta atropela um idoso que estava numa motocicleta na BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. O motorista da carreta seguia pela rua Alexandre Abrão e fazia uma conversão para a BR-262. A vítima foi identificada como Hélio Augusto Claudino, de 63 anos. 14 de dezembro de 2023. Tatiane Martins Lima, de 28 anos, técnica de segurança do trabalho, morreu em um acidente na BR-262, na cidade de Ribas do Rio Pardo. O carro onde a jovem estava fez uma conversão na rodovia e colidiu de frente com uma carreta tritrem. A mulher morreu na hora. O motorista segue internado e o estado dele é grave. Vítimas que perderam as suas vidas em uma rota que não recebeu nenhuma melhoria no decorrer dos anos. E com mais veículos transitando pela BR, é bem provável que mais pessoas percam suas vidas na rodovia da morte. A BR-262 foi inaugurada no ano de 1969. Ela corta o Brasil de leste até o oeste. Em muitos trechos, é assim. Passa em áreas urbanizadas. E desde sua inauguração, é uma autopista mais perigosa do Brasil. A BR-262 é a principal rota de escoamento da produção de Mato Grosso do Sul e com o crescimento das florestas na região leste do estado, mais carretas bi e tritrem circularão pela rodovia. Os próprios motoristas admitem que a BR-262 é perigosa. Muitas vidas ali ceifam diariamente, mês a mês, e parece que o governo não está muito preocupado com isso não. O trecho mais perigoso da BR é justamente de Três Lagoas a Campo Grande. São 330 quilômetros de tráfego intenso de caminhões, ônibus, carros de passeio e as carretas bi e tritrem, que levam toneladas de eucalipto para suas indústrias. Na semana passada, em visita a Três Lagoas, o governador Eduardo Rídeo explicou que já pediu para o governo federal que repassasse a responsabilidade da BR-262 para o governo de Mato Grosso do Sul, como explica o governador. Cobrei do presidente, conversando com ele, do governo federal, tenho falado com o ministro Renan sobre a BR-262 e a BR-267. A gente está numa negociação deles delegarem ao estado esses dois trechos e nós poderemos concessionar. É uma discussão que está em andamento, bem evoluída. Nesse primeiro semestre de 2024, a gente tem uma definição final disso. Nós queremos assumir e para que tenha investimento nessas rodovias. A BR-262 tem sua extensão em Mato Grosso do Sul de 683 quilômetros. Começa na ponte do rio Paraná de Visa com o estado de São Paulo e termina na fronteira com a Bolívia, em Corumbá. Enquanto a concessão da BR-262 não sai do papel, mais pessoas colocam suas vidas em risco. Como pontua o motorista de tritrem, Claudinei Costa Assunção. É perigoso, bem perigoso. Acostamento bastante... Andaram colocados com um acostamento lá, mas bem estreito. E já vários acidentes, né? Ali constantemente, nós trabalhamos na madeira principalmente, uma rodovia muito perigosa. E neste período de férias, o fluxo de veículos deve aumentar e por isso os motoristas precisam estar atentos e evitar a imprudência. Um dos principais fatores para que acidentes ocorram. Como explica o motorista César Souza Lisboa. A gente liga tudo esses fatos ao índice de velocidade e cansaço, né? A imprudência também vem ao caso, né? Porque a velocidade está ligada em tudo isso aí, né? A velocidade e o cansaço físico do motorista.